Meus Direitos Canção essa revivida no álbum Sorrir faz a vida valer Que vendeu 10 mil cópias Lançado no ano de 2011 pela Radar Records Numa rara situação Roberta Miranda quase que repetiu o mesmo arranjo Gravada por Chitãozinho Chororó As canções Sorrir, Alô, História de Amor Meus Direitos que é composta pela Roberta Miranda Gravada por Chitãozinho Chororó Forropeando Teve a participação de Mivi Bil e Dominguinhos Digitais, Olhos de Amor Rei dos Reis Só quem ama sabe Por você esqueci de mim Esperança, outro grande sucesso de Roberta Miranda Ilusões, composição essa de Vitor Chaves da Luzla Vitor Anel Senhora Saudade Numa rara situação de cantar um arranjo parecido Roberta Miranda repetiu aí o arranjo de Chitãozinho Chororó Gravado em Meus Direitos Um dos álbuns de mais sucessos da dupla Chitãozinho Chororó Porém mesmo repetindo Parecendo o arranjo Modificou um pouco o andamento e colocou aí a sua identidade também na canção Mas essa é uma das canções mais próximas Que ela fez parecida com um sucesso anterior dela gravada por outro cantor E vocês, curtiu já Meus Direitos com a Roberta Miranda? O Chitãozinho Chororó? O que você lembra? O que você tem pra contar? Conta aqui nos comentários Lembrando que estamos sempre conectados com a boa música E as boas coisas do nosso Brasil Porque aqui a moda não sai da moda Já falei pra você